Eu realmente não queria ser a pessoa a ter que te dizer isso, mas mentiram pra você e mentiram pra mim também. A verdade é que essa coisa de você ter que descobrir quem você é ou de que você tem que em algum momento da sua vida achar quem você é, é ridículo. E o motivo de eu estar aqui hoje fazendo esse vídeo é porque eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. Quando eu tava crescendo, naquela coisa da adolescência, que é uma fase que eu particularmente não gostei muito, lá pelos meus, sei lá, 13, 14, 15 anos, sempre tinha essa dúvida. É clichê, é tosco, mas você ficava meio tipo, por que eu estou no planeta? Quem sou eu? O que eu estou aqui fazendo? Não que eu ainda não tenha se perguntando às vezes, mas era pior, sabe? Era diferente. Porque hoje eu tenho uma certeza e é isso que eu quero passar pra vocês. Você é quem você escolhe ser. Quando eu finalmente aprendi isso, e eu acho que eu só fui aprender isso com 17 anos, fez toda a diferença pra mim. Eu não precisava procurar quem eu era, eu precisava decidir quem eu era. Eu precisava escolher se eu queria ser uma pessoa introvertida, se eu queria escolher ser uma pessoa introvertida, eu podia escolher. E essa fez toda a diferença. E é isso que eu quero passar pra vocês, porque... É só uma questão de palavras, mas significa tanto e muda tanto, sabe? Eu realmente acredito nisso. Você é o que você acredita. Vamos só, tá? Tô até um pouquinho emocionada com essa sabedoria aqui. É clichê, eu sei que é clichê, é clichê, mas você pode ser o que você quiser ser. Eu cresci sendo uma pessoa bem fechada e bem tímida. Era uma coisa que eu queria ser espontânea, sabe? Eu queria conseguir fazer aquela amizade mais fácil, chegar num lugar e falar, e aí? Tudo bom? Mas não era de mim, eu acreditava que aquela não era eu, então eu realmente não era. Quando eu tinha 17 anos eu fiz um intercâmbio, e eu não estou dizendo que você precisa fazer um intercâmbio pra descobrir as coisas da vida que vai te ajudar, mas eu pessoalmente tive uma experiência muito boa e que me ajudou muito, mas isso pode acontecer a qualquer idade, em qualquer lugar. que foi que, quando eu estava lá no intercâmbio, eu finalmente descobri que o quê? Que eu gostava de mim. Eu consegui ir lá, por estar num ambiente totalmente diferente, eu me esforcei e consegui mais mostrar pras pessoas quem eu era, sabe? Tipo, falar quando eu estava a fim de falar e rir com som, porque antes eu ria, tipo, pra dentro, tipo, achava uma coisa engraçada, tipo, hoje não, né? Quem me conhece sabe. Quando eu comecei a realmente, tipo, me soltar mais e mostrar mais pras pessoas quem eu era, eu vi que deu muito certo, sabe? Eu consegui realmente fazer, tipo, amizades bem mais fácil e me conectar mais com as pessoas, porque elas realmente me conheciam daí. E quando eu descobri isso, tudo mudou. Porque quando você gosta de você mesmo, você consegue ser você mesmo, isso gera confiança e era isso que eu queria, sabe? Eu acho que até hoje, segurança é uma coisa muito comum pra mim, e eu sei que é, tipo, pra todo mundo, mas naquela época era muito pior. Eu era muito insegura e eu sabia que o que faltava era confiança. Eu sabia o que eu queria ser, eu sabia que eu queria ser confiante. Eu via as meninas da minha sala, umas pessoas que eu, tipo, admirava, assim, e eu via o que que eles tinham. Era confiança, eles conseguiam ser espontâneos, sabe? Coisa que eu não conseguia. Então eu decidi que eu ia ser. Eu ia ser espontânea, eu ia conseguir mostrar pras pessoas quem eu era. E é isso que eu tenho feito desde então. Não é fácil, é um esforço constante, mas que com o tempo vira um hábito. Você se acostuma e vira você, sabe? Então no começo eu tinha que me esforçar, tipo, lembro de cumprimentar, lembro de você tentar puxar a conversa também, de realmente ir lá e ser mais extrovertida. Se bem que eu não sei se é extrovertida a palavra certa. Eu também tento me aproximar mais das pessoas, além de só esperar elas chegarem até mim, sabe? E até hoje eu tenho que ficar me lembrando dessas coisas, tipo, essa que você quer ser, você não caia na zona de conforto de novo. Então é uma coisa constante, mas que hoje já é tão mais natural, faz parte de mim mesmo, sabe? E aí, aí é que vem a parte louca dessa história inteira. O que que é? O que eu tô dizendo é que você pode escolher quem você quer ser. É isso que eu faço diariamente, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu vejo como ela é gentil e como eu acho isso legal, eu automaticamente pego pra mim e eu penso, cara, eu sou gentil, eu sou legal. Eu vou ser gentil, eu vou ser legal. Tô sempre procurando nas pessoas coisas que eu admiro, que eu gosto muito e tento pegar pra mim. E o louco dessa história toda é que quando você faz isso, quando você escolhe quem você é, você acha quem você é. Você não é muito doido? O que eu tô querendo dizer e que eu realmente acredito é que você escolhendo quem você quer ser, de uma forma ou de outra, você acha quem você sempre foi por dentro e quem você realmente tem que ser, sabe? Eu acho isso bem louco. Meio que não tem como você escapar disso, sabe? Da pessoa que você é. E eu acho isso incrível. De um jeito ou de outro, você vai acabar se achando, mas eu descobri por experiência própria que desse jeito é muito mais fácil. Então você não precisa esperar, sabe? Se você é mais novo do que eu era, se você tem menos de 17 anos, não tem por que você fazer que nem eu e demorar tanto. Você já pode tomar essa decisão e fazer essa escolha hoje. E se você já é mais velho, não tem por que perder mais tempo. Eu sei que eu não tô dizendo nenhuma sabedoria nova, mas eu acho que às vezes a forma de colocar as palavras faz bastante diferença. Depois que eu parei pra pensar desse jeito, de que eu realmente posso ser quem eu quero ser, eu realmente tô me tornando o que eu quero ser, que é eu mesma, que meio que sempre já esteve lá, sabe? Eu quero trazer mais pro canal o assunto de confiança, de autoestima e essas coisas, porque eu conheço mais ou menos a faixa de história do meu público, mas eu não acho que é só pra adolescente, eu acho que pra qualquer idade isso é muito importante. Eu até hoje lido com muito dessas coisas e penso muito sobre esses assuntos, porque eu aprendi que confiança vem de dentro. Não adianta... Você pode tentar se ajudar, mudar a sua aparência, mas tá tudo na sua cabeça. Pode até ajudar você se maquiar, ou você se vestir melhor, mas nada vai adiantar se você não gostar de quem você é por dentro. E você escolhendo quem você quer ser e sendo essa pessoa não tem erro, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, me contem. E até a próxima semana. Não esqueçam de me deixar aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse assunto, se ajudou, se não ajudou, o que vocês acham e tudo mais. Eu realmente senti que eu precisava falar isso, porque eu realmente gostaria de ter ouvido isso um dia. E até o próximo vídeo. E sabe outra coisa que eu acho muito louca? Eu acho que se você viu esse vídeo, é porque você tinha que ter visto esse vídeo. Porque eu sou o tipo de pessoa que não acho que as coisas acontecem assim por acaso, sabe? Pensa nisso. Será que você não tinha que ter ouvido isso? Hum, 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 hum. Não? Tá bom. Pode ter que ter que ir também. Não tô julgando, não tô fazendo aí você pensar sobre sua vida, não. Longe de mim isso. Não tô julgando, não tô julgando, não tô julgando. E aí E aí E aí E aí E aí